Olá pessoal, hoje é segunda, dia 12 e eu comecei a ir mostrando que estava bem bagunçadinha a casa e aí, como é horário com criança na escola, então eu já tinha tentado adiantar alguma coisa mas não podia estar mostrando tudo pra vocês, tipo a arrumação das camas, essas coisas mas eu estou sempre mostrando, né? Então eu já tinha arrumado cama e levantei, já tinha limpado as banquetas e basicamente já tinha levantado tudo pra cima ó, estava bem empoeirada a minha estante Brando e Jennifer estavam na escola, a Braia já tinha chegado, ó e estava dormindo tem dia que ele não aguenta e ele tira um cochilinho aí à tarde a cozinha estava uma bagunça, olha isso do almoço, eu tirei porta-pão pra lavar a bancada minha aí estava também bagunçado e já era, ó, 1h19 então eu tinha bastante coisa pra fazer mas assim, já tinha dado uma adiantada de manhã mas eu não tinha como ficar mostrando, né? pra vocês, tá bom? então, vamos lá começar aí, né? o vlog nessa segunda-feira vamos comigo! o vlog nessa segunda-feira o vlog nessa segunda-feira passei pano, ó, o chão agora tá brilhando as crianças já chegaram, então já forrei já coloquei baú, né, no lugar a gente ontem arrumou esses baús, né? os dois já tiramos bastante brinquedo porque eles não estão brincando e vamos doar também, né? assim como eu já separei roupa agora eu separei os brinquedinhos então, ó, o chão ó, bem limpinho os meninos estão tomando banho falam oi, só falam oi! eles estão tomando banho aí já, ó, chão bem limpinho nossa, outra coisa meu chão tava muito sujo, assim, de poeira, né? então eu vou colocar as coisas no lugar mas amanhã eu pretendo lavar os banheiros aí eu mostro melhor, mais detalhado pra vocês deixa eu desligar aqui o o ventilador minha cama já tava forrada já tinha forrado como eu falei, de manhã aqui ainda está tendo aula então de manhã ainda estou naquela correria queria passar, vou ver ah, mas eu acho que eu vou limpar esse limpa-vidro amanhã porque amanhã é só os banheiros aí eu limpo os espelhos, né? limpo a vidro limpo os espelhos como amanhã é só banheiro e limpo de lado o guarda-roupa das crianças também é... chão, ó tá limpíssimo né? tudo limpinho só falta borrifar aquela misturinha porque isso aí é só quando eu terminar de passar pano em toda casa tá faltando a sala, a cozinha tá faltando ainda já arrumei minhas coisinhas, ó no lugar botei agora um pouquinho diferente tripé tá aqui porque pra lá eu acabei não gravando o que eu esqueci é aquilo, né? a correria mas a estante já tá limpinha né? o sofá tá assim que eu vou botar de outro jeito e vou passar o pano aqui, né? então eu deixei assim pra poder botar no lugar depois que eu passar esse pano aqui tá a minha mistura, né? que eu coloquei na água o desinfetante né? que de preferência hoje eu coloquei o Ajaxi Fresh Lemon tá? coloco meia tampinha de amaciante porque aí, ó não cria aquela espuma e álcool porque ajuda a evaporar mais rápido e eu uso um pouquinho umas 10 borrifadas de limpa vidros, tá? porque aí ele como é que fala? não embaça por isso que meu piso, ó mesma parte aqui, ó que eu já limpei tá vendo? tá sempre assim brilhoso, ó se eu usar somente desinfetante ele embaça então eu descobri o amaciante deixa o desinfetante tira aquela parece que é aquela espuma que cria, né? fica mais cheiroso e o limpa vidro também pelo menos no meu piso, tá? e ele até mantém, ó mesmo que o chão esteja sujo tem umas marcas aqui mas, ó já tem esse brilho dele mesmo, né? então eu uso geralmente essa misturinha assim fica ótimo além de ficar bem perfumado e hoje eu coloquei também um óleozinho de citronela tá? coloquei que é aquele de citronela que é pra mosquito como tem nossa, tá muito calor hoje, já choveu e tipo assim eu mal vi que tava chovendo a chuva não levou nem cinco minutos parou e logo em seguida é tipo cinco minutos depois já tava aquele sol de novo inclusive já está vou mostrar ali atrás aí liguei a lava-louça, tá? falta ainda colocar as coisas no lugar mas assim o chão tá todo limpo enfim, só falta passar pano aqui agora falta lavar essa loucinha tô querendo dar uma limpeza por fora dos armários, né? aí faz parte mesmo da cozinha então acho que eu vou dar uma limpeza e o a lava-louça já tá lavando uma loucinha aí aqui, ó eu comprei que era o que eu queria acrescentar no vídeo de comprinhas eu comprei esse pote que é da Avon também então eu vou mostrar pra vocês logo, ó comprei esse de tomate pra colocar ou molho ou tomate, né? comprei esse potinho isso aqui foi tudo da Avon tá bom? então eu comprei esse pote comprei esse copo a Jennifer já tem um da Barbie eu trouxe esse também da Frozen né? deixar com água aqui nunca é demais então foi esse copinho esse aqui eu achei lindo essa canequinha, ó é pra você fazer um bolo tem até uma receitinha aqui de bolo de copo bolo de caneca, né? e aí tem uma receitinha olha que lindo, ó aqui tem receitinha e olha dentro ele é rosa muito, muito lindo né? fiquei apaixonada quando eu vi então eu comprei pra fazer bolinho assim quando eu quiser comer um bolo de micro-ondas aí tem a receita aqui, ó o tempo, tá vendo? de 3 a 5 minutos no micro-ondas e olha que lindo esse rosa aí aqui aqui tá vazio eu vou mostrar o que que era aqui tem dois potinhos, ó tem um dentro do outro que é igual o da Barbie que eu mostrei no vídeo de comprinhas a tampinha abre pro lado, né? tô só com a mão então é um dentro do outro, tá? aí esse aqui é da Frozen quando ela usar esse ela usa esse copo e o que tava aqui dentro é esse aqui, ó eu tinha um mas o meu ficou ruim e eu gosto muito disso aqui pra usar assim quando eu faço nescau pras crianças porque aí ele mexe assim mega rápido, né? e cria uma espuminha bem legal, ó bem potente funciona aqui com duas pilhas, né? também foi lá na revistinha da Avon, né? nossa, fiquei muito feliz porque eu não achava isso aqui de jeito nenhum eu tinha um que era até da Britânia sei lá, uma coisa assim mas parou de funcionar agora deixa eu mostrar pra vocês nossa, eu tô toda suada tô nem querendo aparecer são 15 pras 4 já limpei pra cá assim aspirei, tá? vou passar pano mas, ó já aspirei os cantinhos já limpei a mesa tá, ó já coloquei essa passadeira esse arranjo voltou pra cá aí aspirei tudo a roupa eu ia deixar ali fora mas choveu como eu falei, né? aí fiquei com medo de colocar e chover de novo mas aqui, ó já tá tudo organizado ali é amaciante sabão toda hora eu tô lavando uma roupa deixei já até ali levantei os calçados porque aqui ainda vou passar um paninho e olha nem parece, né? que choveu mas assim tá começando a ventar e de vez em quando faz uns barulhinhos assim de raio longe mas acredito que não vai chover não né? que não vai chegar a chover não tá? ah, então é isso eu vou agora fazer isso eu vou ver se eu gravo eu esqueci de gravar pra lá dia de faxina, né? com criança indo pra escola essa mega correria assim então acabou que eu esqueci mesmo, mesmo mas eu vou ver se agora eu gravo pra vocês, tá? mas eu não tô aparecendo por isso por isso que eu falo gente quando eu falei no vídeo de cozinha e fala que foi o último aí que eu falei, né? às vezes a gente tem dor por causa de sedentarismo mas que sedentarismo porque, gente dia de faxina aqui eu fico suando em bicas então, sabe? exercito eu sinto o movimento no corpo assim, todinho tipo, eu sinto que academia eu não preciso realmente eu posso caminhar eu vou caminhar hoje, eu pretendo caminhar hoje à noite mas eu confesso que academia pra mim é isso aqui porque, nossa como eu me mexo tanto que eu não tô aparecendo porque, tipo eu tô pingando sabe? pingando então, tipo assim dizer sedentarismo é meio estranho, né? mas, tudo bem aí, eu pretendo até caminhar hoje então, eu vou ver se eu gravo agora aqui porque aí agora eu já tô mais tranquila as crianças estão em casa tá? olha aqui essa parede aqui tá precisando limpar, ó isso aqui porque eles ficam na banqueta, ó eles colocam os pés, ó ou aqui quando é bra e branda é mais alto, ó isso aí também é só esfregar porque essa tinta aqui é toda lavável né? mas aí eu limpei limpei não eu lavei a daqui, ó né? a das entrada parece que eles andam com a mão na parede mas essa aqui embaixo assim, eu vou colocar meu esposo, né? porque aí ele esfrega eu faço uma misturinha com veja e água, tá? somente uso buchinha que é a esponja passa, ó como ela é lavável tira tudinho né? então, eu vou ver até se meu esposo vê se ele faz isso pra mim aí durante a semana tá, gente? então é isso eu vim aqui falar com vocês quando eu não tinha falado, né? e agora eu vou continuar o serviço aqui pra ver se eu termino logo pra vir pra essa cozinha logo que daqui a pouco eles vão querer lanchar já tem um bolinho ali feito então, já já vou preparar um lanchinho pra eles então agora eu vou estar passando pano aqui na sala tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coloquei o varal pra cá, depois eu vou tirar, porque eu gosto de tirar. Braia, tá meio molhado aí, filho. Eu gosto de tirar, dobrar e guardar. Mas já terminei aqui também. Tá, tô querendo chover de novo. Deixei os calçados, ó. Começou, ó. Por isso que eu coloquei a bicicleta pra dentro. Ui, tá pingando aqui dentro. Deixa eu botar bem pra cá, ó. Vou guardar, vou lá na frente, gente, que eu deixei a moto lá atrás que eu levei as crianças. Vou lá colocar lá na frente. Lá debaixo do telhado, né, direitinho. Aí depois venho aqui pra cozinha. E aí, ó. Então, já tinha lavado a louça, né? E eu usei esse multiuso aí, ó. Que é da Gimo, tá? Acabei lavando com ele mesmo, tá? A lixeirinha, o porta-pão, a pia, a torneira. Ficou ótimo. E aí, ó. 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 Foi depois da janta. Olha a bagunça. Fogão mega sujo, né? Nossa, tenso. Mas aí, depois, ó. Eu, né? Meu esposo já tava em casa, então eu tava tentando ser ágil. Não era cedo, cedo. Eu já tava cansada. Usei o Gimo também, tá? Que é esse da Gimo multiuso. Que é um spray, né? Pra limpar também os itens, né? Do fogão. E no fogão, eu deixei ele de molho com vinagre, tá? E deixei um tempinho assim o molho. E aí, depois, comecei a limpar o fogão também, né? Eu deixo o vinagre um pouquinho. Deixei aqueles Gimo nos itens. Depois, esfreguei normal, com detergente. E o fogão, depois eu usei esse desencordurante aí. Que eu mostrei pra vocês, que é da Veja, tá bom? Então, eu aí já tinha terminado, tá? Limpar tudo. E organizei tudo. Consegui fazer tudo, né? Na segunda-feira, nessa segunda. Mas, assim, lembrando que não tem como mostrar todos os detalhes. Eu limpei depurador, limpei o forno. Assim, por fora. Parte de inox, micro-ondas. O fogão ficou bem limpinho. Mudei aí as coisas do meu balcão. Mas, assim, não tem como mostrar todos os detalhes, né? Limpei estante. Porque, se não, né? Só se eu gravar 24 horas aí, quase. E já era 11h33, ó. Mas ficou tudo limpinho. Estou estampada na minha cama. Estou gravando lá do espelho. Porque eu estou com uma cara de acabada, né? E aí, eu vim aqui finalizar o vlog com vocês. O chicletinho está aqui do meu lado. Dá oi, Bré. Olha lá para o espelho e para a câmera. Aí, agora eu vou descarregar, tá? Então, eu vou despedir de vocês. Aí, já vou descarregar a câmera. Passar aqui para o notebook. Já vou ver até seu edito para liberar amanhã. Tá bom? Eu espero, então, que vocês tenham gostado, né? De passar mais um vlog. Mais um dia, né? Aliás, um vlog não. Um dia de faxina, né? O dia de faxina, assim, é difícil mostrar muita coisa, né? Porque não tem como ficar parando. Porque senão, se eu parar, nossa, demora mais ainda. Para vocês terem uma noção, ó. Já são mais de meia-noite, né? Então, se eu ficasse parando para mostrar tudo num dia, não tem como. Aí, vocês viram que eu fui limpar o fogão agora à noite, né? Que eu queria limpar depois da janta. Mas aí, pelo menos, eu fiz, né? Para poder ver se amanhã eu consigo, pelo menos, lavar os banheiros. Porque aí só ficou basicamente isso. Qualquer coisa, eu gravo. Se eu lavar amanhã mesmo, eu gravo aí para vocês mais alguma coisa. Tá bom? Então, é isso. Não deixa de curtir, de compartilhar. E se você não for inscrito... Deixa o like. Não, e se você não for inscrito... Faça o quê? Se inscreva. E se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, né? E deixa o seu, ó... Joinha, seu likezinho. Isso ajuda muito aí, né? E eu também fico sabendo se vocês estão aí, né? Gostando. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Manda beijo. Lá para a câmera, lá para a câmera. Olha lá para o espelho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.